Bom, nós vamos agora a outro assunto, aquilo que todos os dias no fechamento do mercado você tem acompanhado atentamente os bastidores do agronegócio brasileiro. Agora, o Celso Ricardo, que trata todos os assuntos sobre o lado de dentro da porteira, do lado de dentro do balcão da indústria frigorífica e principalmente aquilo que acontece no agronegócio brasileiro, hoje ele traz informações sobre o boegor, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Como é que está a pecuária de corte em outros países? Será que vive um momento tão crítico como este vivido pelos pecuaristas aqui no Brasil? São esses os assuntos de hoje do Celso Ricardo com os bastidores da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro. Aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o boi gordo pelo mundo. Por incrível que pareça, nós estamos falando de um Brasil maior exportador de carne do mundo, um Brasil que tem o maior rebanho bovino comercial do mundo, mas eu já venho afirmando há muitos anos, a partir dos meus 26 anos de trabalho junto ao agronegócio e à pecuária de corte no Brasil, desenvolvidos em 15 estados brasileiros, que a nossa carne lá fora era muito desvalorizada. E isso eu venho afirmando há muitos anos. Recentemente, a Embrapa fez um estudo e avaliou que a nossa carne, quando comparada com os países exportadores de carne pelo mundo afora, tem uma desvalorização entre 20% e 40%. Para mim, não é novidade. Porque se nós analisarmos o contexto, o todo da pecuária de corte, para mim, que estive em 15 estados brasileiros, é muito fácil ver que o rebanho bovino brasileiro tem quantidade, mas não tem qualidade. No Brasil, nós não conseguimos abater uma semana de animais de alta qualidade. Mas eu entendo que o pecuarista brasileiro, a partir de um cenário desfavorável, que não qualifica ou vem a ressarcir esse pecuarista com um preço pela rouba do boi, no mínimo, aceitável, ele deixa de investir em genética, manejo e alimentação, para ter uma carne com bom marmoreio, uma carcaça sem contusão, investir em alimentação para que esse animal tenha, dentro da propriedade rural, um giro comercial mais interessante e os montantes financeiros sejam mais atrativos. Porque investir dessa forma, dentro da propriedade rural, e chegar na hora de comercializar os seus animais, saber que quem determina o preço são os frigoríficos brasileiros, e nós sabemos dos cartéis que existem no Brasil, não vale a pena, e o pecuarista acaba se contentando, às vezes, com um número X de cabeça, muito mais do que a qualidade ou a produtividade que esses animais estão tendo na hora do abate. Mas o que eu quero falar um pouquinho aqui agora é sobre uma referência, uma referência de preço entre alguns países que são exportadores de carne, e nós vamos entender o quanto a pecuária de corte, e o pecuarista brasileiro, ele está ficando para trás, cada vez mais refém dos grandes frigoríficos, cada vez mais nas mãos dos grandes frigoríficos e dos cartéis, sem poder ter uma voz ativa ou um momento de reação. Analisando o preço da rouba do boi gordo, comparando com o valor do dólar, hoje pela manhã, de R$ 4,98. No Brasil, a rouba do boi está em R$ 207,11. Na Argentina, R$ 340,63. No Uruguai, R$ 261,45. No Paraguai, R$ 265,18. Na Austrália, R$ 249,49. Na Irlanda, R$ 385,45. Nos Estados Unidos, R$ 486,29. Estados Unidos, que tem a metade do rebanho bovino brasileiro, trata a pecuária de corte com respeito, coisa que no Brasil não existe. No Brasil, o pecuarista e a pecuária de corte são deixados de lado, mas em países que buscam a excelência na produção de carnes, o pecuarista e a pecuária de corte tem muita importância, tem muita voz dentro da cadeia produtiva de carne bovina. Então, nós temos que parar com alguns conceitos que são usados a partir de marketing, principalmente político, onde a ênfase é dada para o maior rebanho comercial do mundo, para o país maior exportador de carne bovina do mundo. Mas quem está lucrando são sempre os frigoríficos. Em especial, as grandes empresas do setor, que são administradas ou geridas pela BIEC, que é a BIEC que manda no mercado da carne, principalmente lá fora. As grandes empresas dominam o mercado de compra e venda, logo elas definem o preço da rouba do boi e quem vai se sustentar no mercado. Devido à alta margem de lucro que tem no mercado de exportação, dentro do Brasil elas conseguem derrubar com qualquer concorrência de frigorífico. E quanto menos concorrência existir, mais a pecuária de corte ficará nas mãos dessas grandes empresas. Então, não existe transparência no Brasil. Não existe uma consciência de parceria entre as grandes empresas e a pecuária ou a cadeia produtiva da carne bovina como um todo. Nós vivemos nesse marketing que não é representativo. Não adianta nós termos um volume, olha que eu falo, é com propriedade por já ter desenvolvido trabalhos em 15 estados brasileiros. E eu analisando as carcaças em termos de rendimento e aproveitamento, a gente vai ver que nós estamos abatendo animais de pouquíssima qualidade e isso reflete na qualidade da carne na hora da comercialização com o preço também, principalmente no mercado internacional. Somados a isso, nós temos os cartéis dos preços, os interesses das grandes empresas e os mercados que estão nas mãos das grandes empresas, sejam eles nacionais ou internacionais. Nós precisamos de eficiência da pecuária de corte, mas como ser eficiente na pecuária de corte? Como transformar o entendimento de criador de boi para produtor de carne? Porque na realidade a pecuária de corte tem uma importância tão grande dentro da cadeia produtiva, porque a carne de qualidade, aquela carne com marmoreio, coloração, maciez, ela não é feita ou produzida dentro do frigorífico. A carne de qualidade diferenciada vem da propriedade rural. Mas como eu vou investir pesado em genética se eu não tenho garantia de preço? Os preços de comercialização são definidos pelos grandes frigoríficos e ponto final. Eles usam de alguns contextos de mercado, por exemplo, nós criamos todo um cenário desfavorável para a China, que alguns acham que foi muito bom, mas a pecuária de corte hoje brasileira vive numa crise muito grande, e eu já venho falando disso há muito tempo. As grandes empresas, mesmo que elas tenham uma diversificação comercial no mercado externo muito grande, elas usam de todo esse marketing que foi criado sobre a China para derrubar o preço da rouba do boi aqui dentro. Elas usam do mercado atacadista de carne dentro do Brasil, que é um mercado de carne de menos qualidade e preço, para derrubar o preço da rouba do boi gordo também. Não existe transparência, parceria, a cadeia produtiva de carne bovina, elas giram em torno dos grandes frigoríficos. A pecuária de corte e o pecuarista ficam para segundo plano. Mas o que existe de diferente do Brasil para alguns países que têm menos animais, o rebanho bovino é menor, mas eles têm uma marca de qualidade, uma carne reconhecida no mercado internacional, com um valor agregado às vezes, ou muitas das vezes, muito maior que a nossa. E aí eu uso o exemplo dos Estados Unidos, da Austrália, do Uruguai, da Argentina, o próprio Paraguai, que muitos desconsideram em termos de produção, qualidade, o Paraguai exporta carne bovina para os mesmos mercados do Brasil. Os mesmos mercados, assim como Argentina, Uruguai, Austrália e Estados Unidos. Mas lá a pecuária de corte faz parte do processo produtivo, ela é tão importante quanto os frigoríficos. Existe respeito com a pecuária de corte e o pecuarista. Existe reconhecimento. O pecuarista, nesses países, tem voz, tem importância dentro do processo. Existe um marketing que envolve a pecuária de corte, separadamente dos frigoríficos. Coisa que aqui no Brasil, os frigoríficos criam vídeos institucionais, falando até de bem-estar animal, mas pra mim, que estou dentro, conheço, a gente sabe que tudo não passa muitas das vezes de marketing e folclore. Dentro das unidades, a história é outra. Os interesses são somente dos frigoríficos. A pecuária de corte é lesada, tem prejuízo, mas ninguém no Brasil levanta a bandeira do produtor rural, a bandeira do pecuarista. E isso faz com que haja um descaso, e esse descaso faz com que o preço da rouba do boi no Brasil seja derrubado a hora que os grandes frigoríficos querem. Somados a isso, ainda nós temos no Brasil os problemas de toalete abusivo, de balança com diferença de peso, cobrança de quebra de frio indevida, aqueles assuntos que eu já falei e que muitos sabem que o pecuarista, muitas das vezes, chega a perder até mais do que uma rouba por animal abatido no Brasil. Enquanto não houver respeito, um marketing único para a pecuária de corte, um interesse em desenvolver a pecuária de corte separadamente dos frigoríficos, fazer com que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, ela trabalhe de uma forma entre parcerias, com reconhecimento para cada etapa, para nós melhorarmos o processo produtivo, a melhorarmos a margem de lucro, a qualidade da carne, para que o pecuarista possa investir com garantias de que na hora da comercialização dos seus animais, o preço praticado será justo, que justifique todo aquele investimento dentro da propriedade rural. Essa situação é possível, desde que haja um trabalho e uma gestão eficiente, desde que a pecuária de corte brasileira tenha voz, tenha representatividade. Enquanto os interesses forem pautados apenas com base nos grandes frigoríficos brasileiros, a pecuária de corte vai seguir acumulando prejuízo, vai seguir numa crise muito grande e as grandes empresas dominarão o mercado de compra e venda, como vem fazendo há muitos anos. Esse cenário precisa mudar muito rapidamente para que a pecuária de corte consiga se estabilizar e equilibrar custos e preços, possa investir melhor, melhorar a qualidade dos animais, a carne produzida dentro das propriedades rurais consiga ter uma qualidade diferenciada e aí sim, reconhecimento na hora da comercialização desses animais para com os frigoríficos, porque existe sim margem para os frigoríficos brasileiros estarem hoje pagando no mínimo R$ 260 ou R$ 270 na rouba do boi gordo dentro do Brasil. Isso eu garanto. Se nós analisarmos a rouba comercial de venda, será comprovado isso que eu estou falando e o preço praticado hoje para o boi gordo é abusivo, mas, como eu disse, é dominado pelos grandes frigoríficos aqui no Brasil. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Uma última informação, Gleidson. Sabe aquele líder russo que desafiou Putin no motim, dois meses atrás aproximadamente, o Prigolin, Mercenário, Grupo Wagner. Pois é, há informações das agências internacionais de notícias de que o avião onde ele estava, de Moscou a São Petersburgo, lá na Rússia, caiu. Morreram todos a bordo, inclusive o líder do Grupo Mercenário, Wagner, e desafiou o Putin recentemente. Portanto, o acidente aconteceu nesta tarde lá na Rússia. Lembrando mais uma vez que o Grupo Wagner também estava atuando na África, ou seja, o Grupo Mercenário. Essas informações foram divulgadas agora há pouco pelas agências de notícias. Por aqui nós ficamos com essas informações, o fechamento do mercado. Logo mais teremos outros detalhes e você acompanha todas as informações nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente volta ao vivo na primeira edição do Tempo e Dinheiro com João Batista, Olívio e equipe. A todos uma ótima tarde, bom início de semana, de noite, bom descanso. Não esqueça de deixar aquele like, aqueles comentários aqui nas páginas oficiais do Tempo e Dinheiro. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, galera. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto